Um negão que te pegou na Bahia e passou a iria, passou a iria Fala rapaziada, essa aqui é a Lula, pra vocês conhecerem a Lula Parável, graças a Deus, perceba caralho Vamos falar de um cara que merece demais o momento que ele tá vivendo Irã Ferreira Irã Ferreira Vem falar que você não conhece o Irã Ferreira Mais conhecido como Luva de Pedreiro Aí editor, você coloca essa parte aí, tipo barulho de torcida e eu fazer nele, beleza? Como que o moleque ficou famoso? Fazendo esses vídeos aqui, ó, se liga Caralho, o moleque é bom mesmo Luva de Pedreiro merecer a seleção Parável, graças a Deus O que é mais engraçado nessa história aqui, a primeira vez que eu vi ele aqui, eu achei que ele ia ser goleiro Luva de Pedreiro, eu achei que era, tipo, a referência da Luva de Goleiro Mas o cara era, tipo, ele é jogador mesmo, ele bate pênis e tal, bate falta e abagaceiro, o cara é bom Agora vamos saber se ele usa uma Luva de Pedreiro mesmo, vamos ver aqui no Google Luva De Pedreiro Vamos ver o vídeo aqui pra ver se é igual Pera aí Deixa eu dar um zoom aqui Rapaziada, eu não sei se vocês repararam aqui A Luva de Pedreiro tá usando a Luva de Pedreiro ao contrário, velho Agora por ele tá pipocado na internet Ih, rapaziada, tem uma galera fazendo um monte de vídeo relacionado ao Luva de Pedreiro E eu fui enganado com esse vídeo aqui, se liga nesse vídeo aqui Vê se vocês acham alguma coisa de errado Calquado, Luva de Pedreiro, incansável Imparável E aí, vocês repararam alguma coisa de errado? Imparável, graças a Deus Receba, cara Rapaziada, eu achei que pelo menos o Luva de Pedreiro ia ser verdadeiro aqui nesse vídeo Eu não sei se vocês foram enganados Mas eu, de primeiro, eu realmente achei que era o Luva de Pedreiro Não, os caras fizeram um só Calcificaram o Luva de Pedreiro já aqui Bora entrar aqui no TikTok pra ver há quanto tempo que ele grava vídeo Um ano, rapaziada Um ano que ele grava vídeo e tá com mais de 10 milhões 10 milhões no TikTok O cara tá com mais de 7 milhões no Instagram O filho do Cristiano, o Ronaldo, fez o recebo Olha aqui pra vocês verem, ó Receba, cara O cara foi chamado pra ir lá visitar o Vasco O estádio do Vasco e tal E fez uma postagem no Instagram do Vasco Ele conseguiu mais de 500 mil seguidores pro Vasco em 48 horas, galera Imparável, graças a Deus O Luva de Pedreiro ultrapassou a Nita Não tem base, não O cara foi no aniversário do Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho já tá em todo lugar ao mesmo tempo Vocês têm noção? Inclusive, já tá ali, ó É amigo do Neymar Já teve com o Neymar, véi É o único brasileiro seguido pelo perfil do Instagram É perigoso a gente viver a nossa vida inteira E não viver nem 10% do que ele viveu nesses 15 dias Se você tem um sonho, rapaziada, vai atrás Mas igual eu não, fico um ano sem postar vídeo Vocês têm ideia? O cara nunca tinha comido pizza Nunca tinha comido hambúrguer E saiu um vídeo novo lá no canal dele, galera Explicando a história dele e tal E é isso aí, rapaziada Um vídeo um pouco diferente pra vocês Se você ainda não é inscrito aqui no canal Clica no botãozinho embaixo Se inscrever-se Já deixa o like aqui Que é pra você não esquecer Pra fortalecer o canal Comenta aí embaixo qual vídeo que você gostaria de ver aqui no canal Se você já assistiu o Luva de Pedreiro também Comenta aí o que vocês acham do Luva de Pedreiro Lembrando, se você ainda não me segue no Instagram Meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo Eu tô postando vídeo lá também E lá vai ter conteúdo diferente do que tá aqui também Então corre lá E é isso aí, rapaziada Semana que vem tem um vídeo aí, novidade Um vídeo também diferente Um negócio assim que eu não vejo os youtubers brasileiros aqui fazendo Então já ativa as notificações aí no sininho aí, ó No inscrever do lado aí Já ativa que é pra você não receber Ou que é pra você não receber, não Que é pra você receber É isso aí, rapaziada Até semana que vem Fechou, é nóis e valeu O melhor do mundo parado